A semana começou com sensação de alívio para a Rosimeire. Com 54 anos, a professora da EMEB, José Romero Pereira, faz parte do primeiro grupo dos profissionais da educação a receber a vacina contra a Covid-19. Primeira vez que eu me sinto tão alegre de passar dos 50. Mas é importante esse momento para todos nós, professores. Agora é pensar na segunda, né? Porque o V da vitória da vacina são as duas doses, né? Estão sendo vacinados professores que estejam na ativa e atuem na Educação Infantil 1 e 2, Ensino Fundamental e Médio, diretores, secretários, auxiliares de serviços gerais, merendeiras, monitores, cuidadores e faxineiras do ensino público e particular que tenham de 47 anos para cima e que trabalhem em Jundiaí. O atendimento está sendo rápido, organizado e seguindo os protocolos necessários para evitar a propagação do coronavírus. Isso tudo acontece de uma maneira organizada, mantendo o distanciamento e eles então podem, de uma forma tranquila, fazerem assim os seus registros e saírem daqui vacinados. A Edilane foi infectada pelo coronavírus em fevereiro, venceu a doença e comemora a possibilidade de voltar ao trabalho imunizada. Nossa, é muito bom, é uma sensação muito boa. Ter as crianças na escola, ver os amigos novamente na escola, frequentando, é uma sensação assim, não tem nem explicação.